O Doutor Cabral acabou de me enviar um e-mail a dizer que encontraram a Caixa Negra do Jato. Mas a Caixa Negra só nos dá o valor dos instrumentos, não tem grande utilidade para nós. Sim, eu sei, eu sei, mas ele está muito otimista, diz que os advogados do Jato já o contactaram e querem voltar a reunir. Para quê? Parece que já não vou ser acusado por negligência. Isso é ótimo, isso é uma excelente notícia. Isso é um notícia mesmo. Que alívio. Bem, mas provavelmente já sabes que o Jatos não vai querer voltar a contratar-nos para pilotos na companhia dele, mas aí tu sabes porquê. Sei. Não quero bichas na sua empresa. Tu já pensaste o que é que vais fazer no teu futuro? Sim, já pensei um bocadinho sobre isso. E acho que preferia que não fosse nada relacionado com a aviação. Sério, eu quero voar por prazer, não quero voar por obrigação. Mas podias montar um negócio, por exemplo. Sim, mas de quê? Eu também não quero ir para o shopping place. Miguel, nós somos uns privilegiados porque temos dinheiro e tempo para poder pensar no nosso futuro com calma. Que livro é este? Ah, eu estive a ver umas receitas para o jantar. Tu vais cozinhar. Mas tu sabes cozinhar? Há uma vez cozinhaste na vida? Claro. O básico. Ficas a saber que ao nível do ovo mexido estás a falar com um experto. Ah, muito bem. Portanto, queremos causar boa impressão nos convidados, é isso? Deixa estar. O especialista sou eu, portanto eu cozinho também. Mas posso te ajudar ou não? Sempre faço comida para mais pessoas, tenho sempre um enorme problema. Faço sempre imensa comida. O sobrar congela-se. Sim, é verdade. Olha, eu estava aqui a ter uma ideia. O que é que tu achas de nós ligarmos aos teus primos para virem cá jantar connosco? Eles estão precisados de se trair. Achas boa ideia? Não sei. Ah, Miguel, vá lá. Ah, mas se não estávamos sozinhos com a Marta e com o Ricardo? Havia sempre assunto à mesa. É verdade, evitávamos alguns silêncios com os trazedores. Exatamente. Então, se achas bem, não me apoio. Boa, vou ligar a Oswarte.